No sábado, dia 14 de setembro, o PSDTV deslocou-se a Rezende e Mondinho Vasco para assistir às apresentações públicas dos nossos candidatos. Em Rezende, Jorge Moreira da Silva garantiu que a candidatura de Jaime Alves representa a mudança necessária para o Conselho. Este é um momento muito importante para este Conselho, como será aqui o momento de mudança, de transformação, de reforma deste Conselho. Jaime Alves agradeceu à sua equipa pelo trabalho, entrega e dedicação diária à causa pela qual todos acreditam. A cada um de vós, individualmente, deixo o meu muito obrigado. A vossa participação e a vossa cidadania são o fermento da mudança. Luís Matos Pinto, candidato à Assembleia Municipal, Pedro Alves, deputado à Assembleia da República e todos os candidatos aos órgãos autárquicos do Conselho marcaram presença. Já em Mondinho de Basto, o vice-presidente e coordenador autárquico assistiu à apresentação de Lúcio Machado e da sua equipa e destacou que esta candidatura tem tudo para vencer. Visão, estratégia, liderança, equipa, gestão, inovação e empreendedorismo. Estes cinco requisitos são requisitos indispensáveis para que um Conselho que tem tudo para vencer, possa mesmo vencer. Convicto de uma grande vitória eleitoral já no próximo dia, 29 de setembro, Lúcio Machado asseverou a todos os mondinenses presentes, que todos se encontram abrangidos, no seu projeto político para o município. Eu serei presidente da Câmara de Mondinho de Basto, precisarei presidente da Câmara de todos os mondinenses. Alfredo Mendonça, candidato à Assembleia Municipal. Rui Monterroso, presidente da Comissão de Honra da Candidatura. E todos os candidatos aos órgãos autárquicos do Mundo de Basto participaram na sessão. E todos os candidatos aos órgãos autárquicos do Mundo de Basto participaram na sessão. E todos os candidatos aos órgãos autárquicos do Mundo de Basto participaram na sessão. Olha isso, eu acho que o Mundo de Basto participaram na sessão.